de novo a parte de João Paulo, o Vila Olímpia, ao Sebastião que é vigilante lá do Solaville, uma pessoa maravilhosa e a todos que estão acompanhando os internautas a transmissão do Iron Fight Combat na sua oitava edição. Tem uma trupe também aí viu Sidney, olha os nomes Gisélia, Gisélia e Giselda, todo mundo acompanhando, é complicado né saber quem é quem aí, Gisélia, Gisélia e Gisélia. É bastante, é bastante gi para tudo que é lado aí, brincadeira, queremos agradecer também a toda a equipe da TV geral, do jornal Folha do Estado, do portal Folha do Estado, também aos diretores desta casa que tem sempre apoiado o esporte, principalmente o esporte de luta em Feira de Santana e você que tem um grande evento e quer passar esse evento ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, entre em contato com a produção da TV geral que a gente vai bater esse papo e transmitir o evento para você também. Um forte abraço a todos os internautas e daqui a pouquinho uma luta, a luta feminina da noite a sexta luta, a Geisa Fagundes e a Cristina Lima, já pintando aí na sua telinha a Cristina Lima que vai encarar a Geisa Fagundes, daqui a pouquinho a Jéssica Silva vai estar passando todas as informações da Cristiane e o Felipe Oliveira passando as informações da Geisa Fagundes, a Geisa Guerreira. Estou sabendo que a TV geral está sendo acompanhada também em Candeias, um abraço aí para a galera de Candeias. Um abraço a todos aí de Candeias, fica perto aí da minha terra natal que é Catu, Candeias, São Sebastião, aí vem Alagoinhas, vem Camassari, Pujuca, Dias Dávila, Mata de São João, Simões Filho, um abraço a toda essa região aí metropolitana de Salvador, ligado acompanhando a TV geral. O Clássico que já voltou, mas agora voltou como corda. E aí, portanto, o David César, que é o narrador oficial do evento, já chamando o atleta Geisa Fagundes, que vai encarar daqui a pouco, vou aproveitar aqui e pedir a Jéssica para passar aqui as informações da Cristiane Lima, ela que é da cidade de Euclisa Cunha e vai encarar a Geisa Fagundes, que daqui a pouco pinta no decágeno do IFC 9ª edição. A Cristiane, ela é da equipe Najatai, tem três lutas, uma vitória, duas derrotas. O último evento dela foi o Qualy FC, a modalidade dela é o Jiu-Jitsu, ela tem 1,65 de altura há 30 anos e pesou 57,100 quilos. A Geisa aí está entrando com o Clássico, viu? A gente não sabe se a galera está indo ao delírio por causa da Geisa ou por causa da música, acho que é por causa dos dois. A Geisa Fagundes, que tem especialidade no boxe chinês e o esposo é o treinador dela. É, a Ference, Geisa Fagundes, que o Juscivaldo Oliveira, que é o corner dela, que é o marido e o esposo dela. Então, a segunda luta que é em família, né? Em família. Os corneres. Bora, Felipe, anuncia nosso convidado aí, você que está agoniado para falar dessa pessoa maravilhosa que está aqui ao nosso lado e vai participar dos comentários junto conosco dessa luta entre a Geisa Fagundes e a Cristiane Lima. É, do nosso lado aqui... Nada mais, nada menos. Pacha preta de Jiu-Jitsu, Júpiter Filho, também é educador físico, está aqui junto com a gente, vai comentar essa luta, sabe tudo de Jiu-Jitsu e sabe de mim também. Tem competição internacional, meu amigo. É campeão brasileiro aqui no último evento aqui. É outro nível. Outro nível. Muito boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos vocês que estão ouvindo agora e vendo a TV geral. É um prazer estar aqui com vocês e poder comentar também um pouquinho sobre essas lutas de MMA que estão acontecendo na nossa cidade. Fica aí que você vai comentar conosco e a gente vai sabatinar você daqui a pouco no intervalo dessa luta aí. Fica com a gente, você acompanhando através da TV geral, imagens HD, alta definição. E agora vamos acompanhar todas as informações das duas atletas. A Cristiane Júpiter, que já lutou com a Virna Jandiroba, num evento lá na Avelã e faz sentir. E a Virna conseguiu vencer essa atleta. A Geisa, eu acredito que ela tem mais bagagem de luta. Eu acredito que ela vai vencer essa... Essa agora, entendeu? Já a atleta que lutou com a Virna, a Virna não teve dificuldades em vencê-la. Então, pela bagagem que eu conheço a atleta Geisa, eu acredito que ela vai se sagrar campeã agora. Portanto, o Júpiter apostando aí na Geisa Fagundes de Ferris Santana. Geisa que vende o evento nacional de boxe chinês. Exatamente, boa colocação. Bem lembrado. E a luta feminina, Filipe, é sempre dura, viu? É sempre... Sempre, elas partem pra trocação. Não tem medo, não. Só não pode quebrar a unha. Aí é complicado. E aí, início do primeiro round. Cristina Lima e Geisa Fagundes. E aí, a Cristina já vai tentando derrubar a Geisa. Cid, lembrando que a Geisa é uma atleta da trocação. Porém, ela trabalhou muito nas suas defesas de queda, justamente pra não ser levada facilmente pro chão. E aí, a gente já observou que trabalhou direitinho, viu? Porque a Cristina tentou ali levá-la pro chão e ela conseguiu manter a luta em pé. E agora? Agora tá complicado, porque agora tá encaixado a guilhotina. Mas você vê, ó. Você vê o trabalho funcionou, o trabalho de defesa. Complicado. Mas ela vai conseguir sair. A Geisa, que no último Iron Fight que ela participou, ela acabou sendo derrotada com a guilhotina. Tinha arrasado a adversária os três rounds. E no finalzinho, acabou tomando a guilhotina semelhante a essa que a Jéssica tentou aplicar mesmo. Agora, observe que a Cristina Lima votou bem mais forte do que foi o evento que ela participou contra a Virna no ano passado. Bem mais preparada, tá mais atenta na luta. A atleta de Euclides da Cunha. Tá tentando montar, né? Inverter a posição. Tá tentando montar. Já montou, na verdade. E agora parte pra massacrar um pouquinho a Geisa. Esse comentário que você fez, Cid, mostra a evolução do MMA. Do feminino, principalmente. Você vê que ela corrigiu as falhas e ela veio mais forte. Exatamente. E aí, tá? Tentando castigar ali a Geisa, que não tá conseguindo a reação. E vai castigando por enquanto. A Cristiane vai fazendo o seu jogo, batendo bastante, machucando bastante a Geisa Fagundes. A Geisa tem que demonstrar aí defesa, porque senão o juiz acaba a luta. Essa é uma das posições de maior superioridade na luta, que é a posição de montada. Onde o atleta, quando ele domina o peso em cima, ele não sai dali. Então, a Geisa tem que esperar uma brecha, um momento exato, pra dar uma upa e tirar essa atleta de cima dela. Exatamente. Por enquanto, não tá conseguindo espaço para se movimentar. E aí vai sendo bastante castigada. E a Cristina parte para o braço. Fechou a chave. Acabou girando para o lado. E aí finalizou. Finalizou o fim de combate. Um passeio, Júpiter, da Cristina Lima, em cima da Geisa Fagundes. Você vê como o MMA é um esporte surpreendente. Eu falei que a Geisa estava forte, que a Geisa estava pronta. E, no entanto, a atleta veio melhor. Ela se preparou melhor. Exatamente. E aí conseguiu a finalização e castigou bastante a atleta de Feira Santana. Na verdade, a Geisa caiu numa posição bem grata. A Cristina conseguiu montar logo de cara. E para você sair dessa montada é difícil. Ela tinha que, pelo menos, ou encostar as costas na grade para tentar levantar, ou realmente aproveitar uma falha da Cristina para dar uma upa. Mas a Cristina não deu espaço, afastou ela da grade. E aí, realmente, a Geisa não conseguiu desenvolver o trabalho que ela esperava fazer. E aí o pessoal acompanhando a TV Geral, lá em Paredão, acompanhando de Goiânia. Um abraço para todos de Goiânia. Também a TV Geral sendo acessada em São Paulo. O professor Luciano Vieira, de Aracaju. Sergipe, equipe Corp Mente. Olha, equipe Corp Mente. Luciano Vieira, grande abraço. Aquilo abraço. Me acolheu lá quando eu fui para Aracaju, disputar o Sul-Americano. Gente fina. Sim, mas quando for, você leva o feijão, um quilo de carne também para ajudar o rapaz. Também a galera do CrossFit de Feito Santana assistindo e torcendo para o Geisa. Mas, infelizmente, já foi, né? Não foi dessa vez que a Geisa conseguiu vencer a luta. Também o Edilson em Rio de Contas. Um forte abraço a todos de Rio de Contas. E todos que acompanham a TV Geral nos quatro cantos do Brasil. A Geisa está chorando, né? É difícil para um atleta não conseguir mostrar aquilo que ele se preparou, o trabalho dele. Primeira derrota de Feito Santana. E a Geisa que tinha combinado para a gente fazer um trabalho de chão, de solo, mas, infelizmente, eu quebrei a mão na última competição, em Nauro de Freitas, em Salvador, e aí eu fiquei devendo essa parte da preparação com ela. Fez diferença. Fez diferença. Por finalização, a nobre, a vencedora, Cristiane da Silva. Portanto, anunciada aí a vitória de Cristiane da Silva Lima. É a vencedora do combate entre a Geisa Fagundes, que acabou passando mal os bocados. A Geisa aí acabou conhecendo mais uma derrota. ela que tem uma derrota, a segunda derrota dentro de casa. Também no Aero Fight, não foi isso? Aero Fight. Exatamente. Vamos ouvir a vencedora. Eu vim me preparando para outra luta, mas caiu. E aí fui chamada para o evento. E obrigada aí. E é essa. Senhoras e senhores, a vencedora Cristiane da Silva. Interessante, Sidney, que ontem a Geisa estava comentando com a gente que ela não teve muito tempo para conhecer a oponente dela. Pegou a luta em cima da hora. Não conhecia o jogo da Cristina.